Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão like pra ajudar no canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito. Então não assiste o vídeo antes de deixar o seu joinha aí, dá sua curtidinha pra ajudar a amiga aqui, tá bom? Se você é novo no canal e tá chegando agora, seja muito bem-vindo! É uma honra e um prazer ter vocês aqui também. Ative o sininho de notificação pra todas as vezes que eu postar vídeo vocês conseguirem receber, ok? Vou deixar meu Instagram passando também aqui embaixo pra caso, se você não me segue ainda, me siga lá, porque eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo! Bom, meus amores, agora são exatamente, acho que, 6 horas da manhã. Estou indo lá no Brás, isso mesmo, vou ir lá no Brás. Último vídeo que eu postei pra vocês das comprinhas que eu fiz, eu vi que vocês gostaram bastante. Então eu tô indo lá novamente. E agora dessa vez vai ser diferente, gente. O último vídeo que eu comprei, eu mostrei pra vocês as peças que eu tinha comprado. Já saíram bastante coisas e hoje o vídeo vai ser diferente. Vou ir lá, vou mostrar pra vocês algumas lojas. Não sou muito de gravar assim em público, mas vou fazer isso por vocês, tá? Vou gravar um pouquinho lá pra vocês verem como que é lá, se você não conhece, ver como que está lá agora a final de ano. E bora lá então, gente. Vamos? Vamos comigo? Então bora! Bom, gente, vou gravar um pouquinho pra vocês aqui no Brás. Me desculpem, tá? Se a filmagem ficar aí meio tremida, não mostrar muita coisa. É porque, gente, quando eu vou nesses lugares, eu morro de medo de ficar com o celular na mão, entendeu? Então eu tento disfarçar o máximo pra conseguir gravar. Tem muitas pessoas que vêm, filmam, mostram, falam valor. Só que são pessoas que já conhecem os lugares, já são acostumadas a andar por aqui. Então as pessoas, elas já, né, são adaptadas pra isso. Como eu não sou, eu não sou muito de gravar nesses lugares em público, eu fico meio receosa. Mas eu quis mostrar um pouquinho pra vocês das roupas, dos lugares que eu fui. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Então bora lá conferir. Tchau! 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 Se inscreva no canal Meus amores, já cheguei em casa Por isso que eu estou com essa cara de acabada, gente Eu cheguei, tomei um banho E aí deitei um pouquinho pra descansar Dei uma cochiladinha ali que eu acordei muito cedo Pra ir lá no Brás E aí agora eu vou mostrar Uma coisinha que vocês já viram aí no vídeo anterior Só que eu não mostrei a parte onde meu pai tava fazendo Então vou mostrar pra vocês agora Que é a minha arara, gente A minha arara ficou pronta Meu pai fez Meu irmão mais velho veio aqui Ajudou ele a fazer E ficou bem bonito Eu gostei muito do resultado Então lá no Brás, gente Toda vez que eu vou, eu compro mais roupa Eu trago mais coisas Graças a Deus eu tô vendendo bastante coisa Então sempre eu tô indo lá no Brás E toda vez que eu for lá Pode deixar que eu vou filmar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado Dessa nossa ida lá no Brás Como eu falei, não gravei muito assim Porque eu tô aprendendo Pode deixar que da próxima vez eu mostro mais coisas Às vezes posso dizer até os preços também Parar nas banquinhas, perguntar, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá? Então vou passar aqui a partezinha do meu pai montando a arara A minha cadeira também que chegou Tô muito feliz que a minha cadeira chegou Vou mostrar pra vocês também nesse vídeo, tá bom? Então bora lá continuar conferir Bom, meus amores Eu vou mostrar mais ou menos O meu pai fazendo, tá? Ele fez as marcações Depois que fez o furo em cima E aí, gente Ele faz o furo nas duas madeiras Pra entrelaçar E essa madeira do meio Ela sai um pouquinho pra fora Pra poder segurar E dar resistência, né? Na nossa arara Então meu pai fez os dois furos Na madeira dos dois lados E aí ligou uma na outra Antes de mostrar pra vocês O resultado final da nossa arara Quero mostrar pra vocês Essa cadeira que eu comprei Vocês lembram que eu falei Que eu tinha comprado Na veste casa Só que A mulher acabou vendendo Achando que eu já tinha pego Já tinha ido buscar Mas não tinha E não chegou mais a branca, gente Não consegui comprar mais a branca E aí eu achei essa azul clarinha E achei ela bem bonitinha também Como ela é bem clara, gente Então eu resolvi comprar Banhando aqui Pra poder conseguir colocar Esse parafuso E é uma coisa tão simples Tão simples, né? Mas A gente aprende, né? O ruim é só na hora de apertar Assim, porque Como tem o pezinho aqui A chavinha não roda Inteiro Mas Já tá quase montado Vou terminar de Montar aqui E eu volto pra mostrar pra vocês Como que ficou A nossa arara tá pronta Como vocês viram aí Meu pai fez Não consegui gravar muito pra vocês Porque eu dei uma saída Quando eu voltei Ele já tava fazendo Mas, gente, é muito simples Muito fácil Vou mostrar pra vocês Como que ficou, tá? Ó Aqui Essas madeiras Eu comprei na Leroy Merlin Aqui é uma madeira Ali é outra Aqui é outra Aqui outra Aqui mais duas E ali em cima Outra madeira Que imita o cabo de vassoura O que que meu pai fez aqui? Essas madeiras, gente Eu já comprei pronta Nesse formato Desse mesmo jeito Elas parecem aquelas ripas de cama Sabe? Então eu comprei quatro delas E aí ele entrelaçou Fez um furo aqui no meio Das duas E passou o varão ali E aqui embaixo Ele colocou Essas madeirinhas Que é o que vai dar suporte Pra essa madeira aqui, ó Então Eu escolhi a A largura O comprimento Que eu quis Dessa madeira E aí Ela fica assim Ó Aqui a gente não pregou ainda Porque pode ser Que eu escolha Uma madeira um pouco mais larga Então ficou Despregada aqui ainda Mas Se eu quiser pregar É só pôr o parafusinho aqui, ó E pregar E aí ficou assim, gente Ó Só pra vocês verem O destaque Que essa arara dá aqui no quarto, ó Aqui tá sem nada Ó Vazio Como vocês viram aí Já comprei a cadeira Montei Tá aqui, ó Então Nossa arara tá aqui Vou colocar agora As roupas nela Os cabides ainda são pretos Mas eu vou pintar eles Ou eu vou comprar um cabide amadeirado Pra colocar aqui Pra combinar Então Vamos arrumar essa nossa arara Deixar bem bonitinha Bora lá então, meninas Vamos lá me ajudar Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostaram do resultado final? Ficou bem bonito lá no quarto, né? A Arara ficou bem legal lá na penteadeira também, a cadeira. Eu simplesmente amei. Espero muito também que vocês tenham gostado. Então, não vai embora sem deixar o seu gostei aqui. Só que o Tidinho que ajuda bastante na divulgação do canal. Se inscrever no canal se não for inscrito, tá bom? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo também. Pra caso, se você não me segue, me siga lá. Se você gostou do vídeo com o passeio lá no Braz e quiser mais vídeos assim, pode deixar no comentário aqui embaixo que a próxima vez que eu for eu gravo mais pra vocês. em lugares diferentes, no shopping da Juta, lá na rua. Eu mostro tudo pra vocês. Só vocês deixarem aqui nos comentários caso vocês queiram mais vídeos assim, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.